Vamos ligar o armamento aqui, menu, Storm, AG, Maverick não está selecionado, se seleciona ele aqui, aqui é Maverick, RDI já está carregado, aqui está piscando dizendo que não está armado, beleza, vamos diminuir isso aqui, vamos mandar o sensor lá para baixo, o comando é o sensor TV, no meu caso aqui ele está para baixo, sensor TV, peraí, peraí, sensor TV, um pique, dois piques, beleza, lá no meio do HUD lá, nós vamos travar o sensor lá no solo, TDC Down, só achar o alvo ali para facilitar a nossa vida, porque sensor não anda de jeito nenhum, olha lá, em cima do alvo, só arrasta ele para lá, beleza, agora o Maverick, TDC para a direita, agora sensor para cima, travado, TDC, travado, fogo, vamos ver se dá tempo de travar o outro aqui, não vai dar, 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 não deu, peraí, deixa eu voltar, pegou, pegou, vamos virar aqui, por aqui, não, 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 é por aqui, a visão é melhor, peraí, 4G, nossa senhora, 5G, eu sou ninja mesmo, 5G, você viu, 5.7, esse piloto não apaga com 5G não, ah, lembrei, eu acho que piloto de caça aguenta até 9, quer dizer, alguns aguenta até 9, é, alguns aguenta até 9, 9G não deve ser pouca coisa não, peraí, só dá uma distância aqui para travar ele de novo, 5G, nossa, 4G, rapaz do céu, procedimento de novo, vamos travar o sensor lá no chão, TDC Down, TDC Down, cadê você, cadê o alvo, cadê o alvo, cadê o alvo, acho que está o alvo de novo, travado, fogo, beleza, acabou a história, só vê o cara morrendo lá, BOOM, só lamento, né, ossos no ofício, acho que ficou bom, né?